Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá Maíta, sou Montanha, professor de Jiu Jitsu, aqui do Ministério PIB, aqui de Arasatuba. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre os benefícios do Jiu Jitsu, o que o Jiu Jitsu vai levar para a sua saúde, o seu desempenho, até mesmo no seu serviço você vai ter uma melhora. Se não obedecer o professor aqui dentro, ele não serve para treinar. Temos mulheres treinando, temos famílias treinando. Estamos aqui um pouco para falar dos benefícios que ele vai trazer para a sua saúde. Para você ter uma ideia, sete minutos, que é a parte do treino, da luta, do rola, você gasta equivalente a uma hora de esteira. Então é um gasto muito grande para perca de barriga, para pessoas que querem emagrecer, para as mulheres que querem emagrecer também. É muito bom e vamos demonstrar um pouquinho dessa arte para vocês. É isso aí, Maito. Espero que vocês tenham gostado. Nossa academia está aberta para quem quiser treinar. Para quem for de fora, procure uma academia especializada, com profissionais capacitados. E fica aqui o convite para você vir aqui fazer uma aula de defesa pessoal mais voltada para as mulheres. Ok? Importa! Que Cristo cresça e Deus diminua!